se você quiser continuar assistindo aulas de vestuário passo a passo gratuitamente nesse vídeo estou pedindo 10 mil likes então antes de assistir bora deixar o seu like zinho aí assim eu ajudo vocês e vocês me ajudam quando tiver 10 mil likes estarei postando outro passo a passo de vestuário pra vocês então aqui para terminar vou fazer uma duas três correntinhas aqui vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no último ponto um ponto alto uma duas três correntinhas vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto então agora vou fazer mais um aumento que será o último tá bom então aqui vou fazer uma duas três quatro correntinhas tá eu vou segurar aqui e vou fazer mais uma duas três quatro cinco seis correntinhas então essas quatro vai ficar assim tá e essa daqui para virar ok então aqui vou virar aqui o trabalho tá então aqui é muito fácil é só contar aqui ó daqui pra cá uma e aqui ó na segunda eu faço um ponto baixo ok então esse aumento vai ficar assim tá bom vai ser o último uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui do espaço um ponto baixo tá então é assim que eu vou seguir fazendo chegando aqui no final eu vou parar tá e vou fazer a parte das costas tá porque porque depois na parte das costas eu vou fazer até aqui também e vou emendar os dois juntos para depois fazer a peça circular tá bom então aqui eu vou começar fazendo 72 correntinhas então aqui eu vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz ali o começo tá na parte da frente vou subir uma duas três quatro cinco seis correntinhas para virar uma duas três quatro cinco seis sete oito aqui na nona correntinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas vou pular um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto baixo então agora é só repetir cinco correntinhas por um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo bom aqui no final se sobrar uma correntinha não tem problema é só vocês desmanchar aqui tá tudo certo tá então olha só aqui eu vou contar daqui tá um dois três quatro quatro cinco seis sete oito nove dez 11 12 13 14 15 tá até aqui agora eu vou seguir fazendo reto tá reto então pra quem não viu o primeiro vídeo é só seguir lá que eu já ensinei pra vocês aqui como fazer reto tá vocês vão fazer sete sete carreiras do ponto de cama das argolinhas sete carreiras depois eu vou mostrar aqui na peça das costas que eu já adiantei aqui ok então aqui eu tenho uma duas três quatro cinco seis e mais uma sete sete carreiras tá das argolinhas seguindo reto tá vou fazer fazer mais duas duas do ponto alto e mais uma tá das argolinhas depois eu faço mais duas do ponto alto e vou seguir fazendo mais seis carreiras tá aqui seis carreiras da argolinha na sétima eu faço o aumento e exatamente igual como eu passei pra vocês com ficar mas agora já vou fazer outras me simultaneamente no reveal Sandra eu vou embaixo Então, olha só. Aqui, eu desmanchei a última carreira, tá? Do aumento, tá bom? A última carreira. Parei aqui, ó. Ok? E essa peça está no direito, tá? Então, eu vou deixar aqui. Essa parte da frente, eu tenho que pôr no direito também, tá? Então, o direito tem que estar para cima, tá? Eu vou deixar aqui, ao lado. Então, eu vou fazer assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Então, desse lado, está o meu fio. O que eu vou fazer? Aqui, eu vou tirar aqui meu marcador, ok? Pego aqui a agulha, faço aqui uma correntinha, tá? E vou cortar o meu fio. Ok? Corta aqui meu fio. Tá bom? Sempre é bom cortar os fios, é tipo, né? Quando você tiver certeza, tá bom? Não é bom cortar em qualquer hora. Assim, você vai lá e corta, que depois você acaba cortando errado. Então, olha só. Eu fiz as oito correntinhas, tá? Tá? Então, aqui, ó. Na terceira correntinha, ok? Eu faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha e puxo meu fio, ok? Então, esses dois fios, eu terei que arrematar depois. Então, olha só. Deu certinho aqui. Então, a gente vai virar aqui a peça, assim. E vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Mas aqui vai ser um pouquinho diferente, ok? Então, vou deixar aqui a peça, assim. Vou pegar novamente o meu fio, tá? E vou vir aqui no mesmo lugar. Aqui tem o picô. Então, uma, duas, na terceira correntinha, aqui. Amarro meu fio. E aqui eu já conto com uma correntinha, tá? Duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Apenas seis. Tá? Vou pegar aqui a outra peça, vou dar uma laçada. Então, aqui na terceira correntinha, eu faço meio ponto alto, ok? Então, eu vou começar daqui, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o último aumento, tá? Faço uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu prendo com um ponto baixo, tá? E assim eu vou. Quando chegar na emenda, aqui, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Então, olha só, chegando aqui, tá? Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, é fácil. É só contar daqui pra cá. Pulo um, aqui, ó. Eu faço aqui um ponto baixo. Se você quiser contar aqui, é um, dois, três, quatro, no quinto, um ponto baixo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui no próximo espaço. E vou continuar fazendo aqui, até terminar. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas, tá? E aqui, eu vou fazer um ponto alto no ponto baixo, onde eu iniciei. Ok? Uma correntinha e vou virar. Vou trabalhar com carreira de ida e volta. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui nesse espaço, vou fazer meu leque. De três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E, novamente, mais três pontos altos nesse mesmo lugar. Uma, duas correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. E no próximo espaço, novamente, o meu leque. Então, aqui, para terminar, eu vou vir aqui no ponto baixo e faço um ponto alto. Ok? Vou virar a minha peça. Tá? Vou vir aqui no ponto seguinte. Vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? Então, é daqui que eu vou começar. Eu vou começar assim, ó. Faço uma correntinha. E aqui, nesse mesmo lugar, vou fazer aqui um ponto alto. Ok? Então, aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Tá? Então, assim, fica bom, porque não fica parecendo aquelas correntinhas, tá? Um, dois, três. Aqui eu faço um ponto baixo no espaço. Três correntinhas. E aqui eu sigo fazendo. Um ponto alto para cada ponto. Ok? Um, dois, três correntinhas. Fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo. Passo para o próximo grupinho de três e vou repetir. Ok? Então, aqui eu fiz o picô. Vou pegar aqui no primeiro ponto. Essa cordinha da frente, tá? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, antes de virar a peça, eu vou caminhar. Então, aqui no ponto seguinte, mais um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, mais um ponto baixíssimo. Apenas pegando uma cordinha, tá? Então, aqui no seguinte, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e viro a minha peça. Ok? Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No espaço, um ponto baixo. Então, agora eu vou fazer a carreira das argolinhas, tá? E aqui eu vou explicar uma coisa pra vocês. Então, agora eu vou dar uma explicação pra vocês. É o seguinte, tá? Vocês vão fazer carreira circular agora, de ida e volta. Reto, tá? Não vai ter mais aumento, não vai ter diminuições, tá? Então, vocês vão fazer aqui, ó, nessa carreira, a partir dessa carreira, vocês vão fazer sete carreiras em ponto escama, tá? Das argolinhas. Então, por exemplo, aqui eu tenho sete carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Depois vocês vão repetir cinco carreiras aqui, ó. Tem duas desse ponto alto, uma da argolinha e mais dois do ponto alto. São cinco carreiras. Aí, você vai repetir novamente. Sete carreiras de argolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Essa daqui, sete. Depois mais cinco, depois mais sete, depois mais cinco, depois mais sete. E assim por diante, ok? Vocês vão fazer o comprimento que vocês quiserem. Bom, olha só. Agora que tá um tamanhinho legal, é bom vocês colocarem aqui, ó, uns alfinetes e está experimentando a blusa, tá? Porque olhando assim, você fala, nossa, parece tão pequenininho, né? Tão miudinho. Então, é bom vocês estarem experimentando. E dessa parte, até essa parte, é de ombro a ombro, tá? Dá certinho, ok? Então, a sua peça também tem que dar essa medida, de ombro a ombro, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui quantos eu fiz, tá? Então, eu vou contar apenas esse ponto fantasia. Aqui, um, dois, três, e aqui embaixo eu fiz assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, ok? Então, aqui é o tamanho G, tá? Se você usa o tamanho M, eu acho que também serve, porque essas correntinhas, elas encolhem um pouco a peça. Vocês podem ver aqui, ó, tá? Se vocês quiserem fazer uma saída de praia, um vestidinho, é só continuar fazendo esse ponto, tá? E vai que vai que dá certinho. Se você quiser modificar a blusa, é o seguinte, aqui na parte de cima, você faz, né, normal, tá? Até aqui, assim. Se você quiser fazer esse ponto, somente esse ponto na parte de baixo, também você pode fazer inteiro, tá? Mas aí vai servir pro tamanho G, não serve pro tamanho M, tá? Vai ficar um pouquinho grande. E aqui, essa parte tem 43 centímetros, ok? Sem esticar, tá? Esticar, esticando ele, logicamente, que ele dá bem mais. Eu vou fazer um acabamento muito, muito simples, tá? É apenas uma carreira de argolinhas. Então, eu vou começar aqui de baixo do braço, ok? Então, aqui de baixo do braço, eu vou amarrar o meu fio. Então, aqui na parte de baixo, né, do braço, aqui nessas correntinhas, onde eu amarrei aqui pra fazer debaixo do braço, tá? Então, aqui ela tem quatro correntinhas nesse espaço, ok? Eu amarro o meu fio. Eu vou amarrar aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Que é mais fácil. Olha só. Então, aqui ó, é o ombro, a cava, e aqui bem no meio, tá bom? Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, ok? Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, tem uma correntinha. Então, é nessa correntinha aqui, ó, tá? Que faz parte do aumento aqui, que eu fiz debaixo do braço. Eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, em cada ponto alto atravessado, eu vou fazer um ponto. E eu vou pegar aqui o ponto, tá? Eu não vou fazer assim, ó, ok? Eu vou pegar sempre o pontinho. Uma, duas, três correntinhas. No meio do ponto alto, eu faço um ponto baixo, tá? Três correntinhas. Aqui no meio do ponto, eu pego o pontinho aqui e faço um ponto baixo. Três correntinhas e, novamente, ó. Aqui onde tem um ponto baixo, não precisa, tá? Somente aqui onde tem um ponto alto, ok? Eu faço um ponto baixo. Três correntinhas e, novamente, ó. Aqui onde tem um ponto baixo e aqui onde fica o ponto alto, tá? Faço um ponto baixo. Três correntinhas, aqui, novamente, ó. Ok? Então, eu vou fazer isso até chegar aqui, ó, tá? Aqui onde eu fiz a costura do ombro. Então, eu cheguei aqui onde tem a costura, tá? Então, bem aqui no meio, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui onde tem o ponto alto atravessado, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui onde tem o ponto alto atravessado, eu faço um ponto baixo. Então, é só seguir fazendo desta forma até o final. Lá, eu vou cortar o fio, tá? E vou arrematar. Então, agora, eu vou fazer o acabamento aqui, tá? Bom, é basicamente a mesma coisa. Então, aqui, ó, onde tem a costura, eu amarrei meu fio. Aqui eu faço uma correntinha. E aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então, olha só. Aqui, eu vou pegar também, tá? No ponto alto atravessado. Aqui, como eu tenho picô, então, eu vou pegar assim, tá? Aí, eu dou uma puxadinha bem aqui, pra ele não sair do lugar. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no ponto alto atravessado, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no ponto alto atravessado, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Agora, essa parte aqui, já faz parte aqui, ó, tá? Então, aqui, bem aqui, é a viradinha. Então, eu vou pegar aqui, ok? Eu vou pegar dessa forma, tá bom? Então, aqui, eu tenho que ficar com uma, duas, três, quatro argolinhas, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, aqui é o seguinte. Você vai fazer assim, dessa forma, tá? Você vai experimentar pra ver se ficou bom. Se caso aqui, tiver muito apertado, você pode acrescentar uma correntinha a mais, tá? Colocando quatro em cada uma. Ou fazendo intercalado. Uma vez de quatro, uma vez de três. Uma vez de quatro, uma vez de três. Tá? E você experimenta, ok? Uma, duas, três correntinhas. E aqui é só seguir fazendo assim, ok? Então, aqui, eu terei que ficar com a mesma quantidade, tá? Quatro arquinhos, ok? Então, agora, eu cheguei aqui na parte das costas, tá? Então, aqui, ó. A costura, ok? E vou fazer a mesma coisa. Três correntinhas aqui no espaço, tá? Vou pegar aqui no ponto alto atravessado. Uma, duas, três correntinhas. E agora, eu posso pegar aqui, ó. O meio da argolinha, tá? Deu uma puxadinha pra prender bem aqui. Uma, duas, três. E aqui, eu faço novamente o ponto baixo, ok? Aqui na parte de baixo, não precisa, tá? De acabamento, porque esta carreira aqui, eu já termino, tá? Então, aqui, eu faço normal. Cinco correntinhas e vou prendendo em cada espaço, ok?